O Museu da Pedra O Museu da Pedra é, desde tempos medievos, um dos nossos ex-libris. Daí o município de Cantanhede ter levado a bom porto a constituição deste Museu da Pedra, que pretende, por um lado, apresentar o que de mais relevante existe em termos de estatuária artística, mas também tentar promover os mistérios e os ofícios artísticos que estiveram na sua origem. O Museu da Pedra é, como outra instituição museológica, um espaço privilegiado de aprendizagem, onde se desenvolvem várias atividades dirigidas a públicos diversos, com diferentes expectativas e diferentes interesses, sendo que a temática central sobre a qual se constrói todo o nosso programa museológico é, efetivamente, a pedra. Nós temos importantes fazidas localizadas no sul do nosso concílio, de onde há muitos séculos é extraído um determinado tipo de pedra. É um calcário muito brando, muito macio, muito fácil de trabalhar, que foi, durante largas gerações de escultores e canteiros, a ferramenta, a matéria-prima... Primordial, não é? Exatamente, para a execução das suas obras artísticas, e daí a projeção simbólica deste nosso calcário, conhecido por Pedra de Ançã. Portanto, ficou famoso, esta nossa pedra ficou famosa, aí elas estão ligadas nomes de escultores, como João de Roão e Nicolau Chantren, e muitos outros mestres e anónimos, que nos ligaram por todo o país obras importantíssimas de arte sacra em pedra, em monumentos, esculturas, em igrejas, capelas... Ou seja, tudo monumentos que podem ser visitados também, aliás, tudo peças que podem ser visitadas diariamente neste museu. Há pouco falava-me das atividades, atividades que eu julgo que vão dos 8 aos 80 praticamente. Que atividades são estas? Existem ou não atividades também especiais em épocas de férias? Portanto, nós tentamos diversificar as iniciativas que desenvolvemos nos nossos serviços educativos. Isto porquê? Porque tentamos, naturalmente, responder às necessidades dos diversos tipos de público. E nós temos 70% dos nossos visitantes que vêm em contexto escolar, os outros 30% em contexto familiar. Portanto, nós temos que ser muito criativos. Felizmente, temos uma equipa muito motivada, muito trabalhadora, muito empenhada e com muita criatividade. É ótimo ouvir a Maria falar assim. É muito. Aliás, eu julgo que a base de qualquer organização está, efetivamente, na equipa com a qual podemos trabalhar. Pode ser pequena e a nossa equipa é muito pequena, mas é uma equipa muito trabalhadora. E temos desenvolvido inúmeras atividades, realmente, desde crianças mais pequenas do que os 8 anos. Nós temos desenvolvido trabalho. Até bebês concertos nós já fizemos no nosso museu. Portanto, nós temos tido crianças, a partir dos 9 meses, no nosso museu, a participarem em atividades. E depois temos atividades específicas para público sênior, que exigem mais o trabalho de mãos. Obrigada a trabalhar a parte muscular para as crianças. Para além, naturalmente, das nossas visitas guiadas, dos nossos ateliês, dos nossos ateliês pedagógicos, fazemos imensas atividades no exterior, fazemos também atividades juntas pedreiras locais. Temos uma extrema proximidade com as escolas. Aliás, acho que é um projeto muito importante que nós temos. É realmente tentar desenvolver ali no Museu da Pedra um programa cultural e educativo que seja verdadeiramente consequente. E eu julgo que para isso estará realmente muito a contribuir a disponibilização do autocarro de 50 lugares, de forma gratuita, a todas as escolas do Conselho, para que as mesmas possam vir participar nas nossas atividades todas as quartas-feiras. E, naturalmente, que a entrada gratuita também contribuirá para a persecução deste objetivo. E isso contra os mamais novos, mas nos alias para os mais séniores, qual é a resposta do público? Tem sido até agora muito boa. Aliás, nós muitas vezes desenvolvemos atividades que vêm de encontro aos seus próprios pedidos ou sugestões, por exemplo. É esse também o papel dos museus, essa integração, esse diálogo. Cada vez mais temos que estreitar exatamente os diálogos e as parcerias com diversas instituições, tanto com as instituições museológicas e científicas, quanto com as UPSS locais, por exemplo, com as escolas locais, ouvi-los recolher as suas opiniões, fazer, naturalmente, uma avaliação das atividades desenvolvidas e tentar ir ao encontro das suas necessidades. Já tenho ao meu lado João Paulo Tavares, a quem agradeço a presença aqui nesta segunda parte do Fórum de Gias, começando por lhe perguntar, afinal, o que é o matenásium? O matenásium é um ginásio de matemática. É um primeiro conceito em Portugal de centro de aprendizagem. Ou seja, isto distingue-se imediatamente do que é um centro de explicações. Num centro de aprendizagem como é o matenásio, nós temos um currículo e temos um método próprio para ensinar. Na parte do programa significa que nós identificamos claramente o que são as bases matemáticas e todos concordamos que sem bases matemáticas os alunos têm problemas na disciplina. É uma questão de tempo, às vezes um bocadinho mais à frente, outras vezes mais cedo. E depois é preciso, o que a matenásio tem é um método próprio para ensinar essa matemática. Portanto, com essas bases, que para nós, que são cinco conceitos, conseguimos explicar quase toda a matéria de matemática do ensino básico. No fundo, vai funcionar como aquele chão que sustenta muitos dos desafios que os alunos têm nas escolas, liga as matérias, os temas de matemática, que eles por vezes não percebem isto, agora tem a ver com o quê? E agora aparece-me esta nova matéria, frações, mas como é que isto liga com os números decimais? E depois temos, é uma forma, de facto, inovadora de ensinar e que tem um conjunto de técnicas. Portanto, é este misto de o quê e como, do produto e do serviço, do conteúdo e do programa e do método pedagógico de ensinar de uma forma distinta a matemática. É isso que forma, portanto, o centro de aprendizagem. João, onde é que nasce este conceito, este método? Há mais de 40 anos, um professor de matemática americano descobriu, de facto, uma forma distinta de trabalhar a mesma matemática. Eu salendo que a matemática, e eu vejo por estar inserido numa rede mundial, a matemática é um conceito que já está em mais de 20 países, eu vejo que as dificuldades que os alunos portugueses têm em matemática é muito semelhante às dificuldades que os alunos espanhóis têm, nós também temos a responsabilidade do mercado espanhol, é muito semelhante às dificuldades que os alunos na América, por exemplo, têm. E, portanto, este conceito surgiu justamente através do Larry Martinet, que é um professor americano, há mais de 40 anos, trabalhando muito próximo com o seu filho. E ele percebeu, aprendeu também com o seu filho, uma forma distinta de olhar para os números. E tudo começa com uma coisa muito simples, é olhar para o 3 e ver, em alguns momentos, o 3 é 2 mais 1, outras vezes é 4 menos 1. O 12 é 10 mais 2, mas pode ser 14 menos 2, pode ser 8 mais 4, depende do que se pretende fazer com esses números. E isso é que é brincar com os números e jogar com os números. Quando nós conseguimos ver esses números dentro dos números, nós conseguimos adicionar, superir, multiplicar, dividir, utilizando, muitas vezes nem precisamos dos algoritmos, dos tais fazer as contas da parte escrita, conseguimos fazê-lo através do cálculo mental. E isso não só é importante, enfim, não só em termos de desenvolvimento mental, de toda a competência física, do raciocínio, mas também é importante porque é essa a forma que faz com que os alunos comecem a gostar de matemática. Porquê? Porque começam a sentir, a iniciar um processo que nós chamamos de pequenas experiências de sucesso, em que eles começam a sentir que conseguem. E é a partir deste processo de pequenas experiências de sucesso, de pequenos desafios que eles mentalmente vão conseguindo ultrapassar, que eles vão sentir, mas eu afinal também consigo, mas afinal isso também é fácil. Inicia-se um processo que é normal, muitas vezes pensamos que é só das crianças ou só dos adultos, mas é do ser humano. Ou seja, inicia-se um processo em que aquilo em que nós conseguimos, aquilo que nós dominamos, nós gostamos. E nas crianças funciona justamente da mesma forma. Naturalmente, mas porquê é que nós temos dificuldades na matemática? Porquê é que essas dificuldades existem? É o método de ensino que está errado, vamos assim dizer, ou menos bem concepido? Se fosse só o método, se fosse só o programa, se fosse só a formação dos professores, se fosse só o acompanhamento menor ou menor que é feito em casa, a solução do problema era muito fácil. E portanto não é isso que existe e não vale a pena continuarmos à procura de, mas onde é que está o problema? Porque na realidade o problema está em vários sítios ao mesmo tempo. Tem a ver com a formação dos professores, tem a ver com o estímulo que os pais possam fazer em casa desde muito cedo, ou no mínimo como valorização da educação e do trabalho, do esforço, da dedicação. Tem a ver com os programas em si, que voltaram a mudar outra vez. Tem a ver com o método, com certeza. Portanto, tem a ver com uma série de aspectos. E todos eles confluem para de facto não deixar um trabalho fácil aos alunos num contexto de escola, é só a matemática. Já estou de regresso amanhã a partir das 10h30 da manhã e conto com a sua presença até lá. Tenha um bom dia.